CR7 pernambucano ou CR7 português? Pernambucano. Magrão ou Thiago Cardoso? Magrão. Por quê? É monstro. Meteu muito gol ou não? Com certeza. Cerveja ou água de coco? Os dois. Cerveja ou água de coco para lavar? Melhor parceiro de ataque? Denis Marques. Melhor técnico? Zé Teodoro. Uma comida? Rejoada. Um arrependimento? E por remo. Por quê? Não me pagou. Um orgulho? Cê Tricolor. Sonho em jogar no Santa? Com certeza. Futebol é? Minha paixão, minha vida.